E lá, vamos nós! Bola rolando no Rei Pelé, começa a CSA e Figueirense, décima primeira rodada na série C2024. Bota talento, que eu boto emoção! Jogou um pouquinho só contra a Aparecidense, e é um jogador que faz muita falta, um jogador com muito potencial. Olha o passe do Brian Gustavinho pra trás, a finalização pro gol! Gol, gol, gol! Gol! Gol do CSA! Richard! Começo de jogo, jogadaça do Brian! Jogadaça do Camisa 10, o azulão! No Manamand ele é bom, encarou, clareou, o passe do outro lado, Camilo preparou pro chute, bateu pro gol, o espalma o goleiro, voltou, bato! Yuri Senna pegou! Samuel, recebe pela esquerda, bom cruzamento, olha o rebote, Camilo bateu, a bola subiu! A bola vai sobrando pela direita com o Léo Maia, tem espaço pro cruzamento, levantou na grande área, disputou o Jefinho, a batida pro gol, travado na hora da finalização, insistiu o Camilo pra trás! Gol, 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 gol! Gol! Do Figueirense! A décimo sétimo, com um empate, mas fica entre os quatro últimos, Vitor Lec, vem pro ataque, na área, chute cruzado! Gol, gol, gol! 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 Gol do CSA! Falha do Juan Carneiro! Tentou antecipar o movimento do atacante! Médio do CSA, o Jefinho vai ter que correr atrás de novo, bato, de fora! Lançamento, virou passe, virou lançamento! CSA permanece no campo de ataque, na direita, invade a grande área, prepara pro chute, a batida pro gol! Juan Carneiro em dois tempos fez a defesa! Com essa vitória, 24, volta redonda, 23, veja, Atletique, São Bernardo, olha aí, olha aí! A chance! Pode pintar o terceiro, salva, Juan Carneiro! Cinco alvinegros na barreira, Lucas Marques, autorizado pra cobrança na falta, pé direito, bateu, gol, 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 gol! Gol do CSA! Gol de falta de Lucas Marques! A bola passou na barreira! Oitavo, Londrina, e há um ponto à frente do nono colocado, que é o Ipiranga! Detalhe que o Ipiranga tem jogos a menos, descanteio comparado, bola na grande área, defesaça do Yuri Senna! Coloca um grande público no Rei Pelé! E consegue a primeira vitória nesta décima primeira rodada! A primeira no Rei Pelé! Pra não esquecer!